Bom, esse é ouro que está plantado, escondido no pastaterra, para o meu povo Yanomami. Não vale nada, não vale porque não é comida. E o ouro vale para homem branco, porque homem branco está negociando troca de dinheiro, troca de libra, troca de euro, troca de dólar. Eles são viciados. Eles não comem, mas eles só guardam no banco. Esse ouro faz parte para ficar forte, a terra para não equilibrar. Ou também não poluir o rio. E nós, povo Yanomami, povo indígena do Brasil, prestamos que o ouro fique permanente. Então, vamos lá.